Olá, meu amado e minha amada. Salve Maria Santíssima. Hoje é dia 13 de outubro e é muito bom estar aqui com você, partilhando juntos esta nossa oração, junto com o Livro Imitação de Cristo, no nosso Diário Espiritual da Fé. E hoje nós vamos terminar o capítulo 30, lendo as reflexões e orações do final do capítulo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Reflexões e orações Humilha-te profundamente diante de Deus no conhecimento de teu nada e miséria. Meu Deus, o que será de mim, quando estou em mim mesmo? Não outra coisa, Senhor, senão uma terra seca, que rachada em toda parte, testemunha a sede que tem da chuva do céu, e, no entanto, o vento a dissipa e reduz a poeira. Invoca a Deus. Pede-lhe sua alegria. Dá-me, Senhor, a alegria de vossa salvação. Meu Pai, se é possível, afastai de mim este cálice. Afasta-te de mim, ó vento norte infrutífero, que ressecas a minha alma, e venha o aprazível vento das consolações, e venha soprar em meu jardim, e seus bons afetos espalharão o odor de suavidade. Entre todas as nossas securas e esterilidades, não devemos jamais perder a coragem. Mas, esperando com paciência o retorno das consolações, seguir sempre o nosso rumo, sem abandonar nenhum exercício de devoção, mas, na medida do possível, multiplicar nossas boas obras. E não podendo apresentar ao nosso caro esposo frutas em cauda, vamos apresentar-lhe frutas secas, porque, para ele, é tudo a mesma coisa, contanto que o coração que os oferece, esteja perfeitamente decidido de querer amá-lo. Acontece muitas vezes, minha filoteia, que a alma, vendo-se na bela primavera das consolações espirituais, tanto se entretém em acumulá-las e sorvê-las, que, na abundância dessas doces delícias, ela pratica muito menos boas obras, e que, ao contrário, entre as asperezas e esterilidades espirituais, à medida que ela se vê privada dos sentimentos agradáveis da devoção, ela multiplica tanto mais as obras sólidas e superabunda na geração interior das verdadeiras virtudes da paciência, humildade, abjeção de si mesma, resignação e abnegação de seu amor próprio. A gente vê aqui o livro nos falando que nós temos que nos humilhar diante de Deus, saber que nós não somos nada sem Ele, nos colocarmos como um nada diante do Senhor. O que somos sem Deus? Se não outra coisa, uma terra seca, que, rachada em toda parte, testemunha a sede que tem da chuva do céu, e, no entanto, o vento a dissipa e reduz a poeira. Então, a gente precisa, né, nas nossas securas, jamais perder a coragem. Esperar com paciência o retorno das consolações. Se você está passando por um momento de tribulação, de secura, de deserto, se você está se sentindo longe de Deus, não perca a coragem. Não pense que Deus te abandonou, mas espera nele, porque Ele virá, como a chuva que cai na terra seca, que molha a terra, que a terra suga aquela água, né? Então, nós temos que ter esta esperança em Deus, saber que Ele nos consola, que Ele virá, mais cedo ou mais tarde, e que, num piscar de olhos, Ele pode transformar a secura da nossa alma, do nosso coração, numa terra abundante, cheia de delícias, né, cheia de frutos. E aí, aqui, está dizendo também, que se você oferece para Deus aquilo que você tem para oferecer, se você não pode oferecer os frutos na calda, ofereça as frutas secas, porque não é o que você está oferecendo, mas o amor que você está colocando naquilo que você está oferecendo. Então, amado, amada, que nós possamos, né, entregar para Jesus, para Deus, o nosso coração disponível, e ter coragem, e confiar nele, porque Ele virá, e aquele momento de tripulação se transformará em alegria. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto